Coisas que se perguntam Cara virada sem razão Atitude infantil Me deixa nessa indecisão Será que seu amor sumiu? Já não tem beijos, não tem mais desejos O povo se apagou Já não aguento tanta incerteza Onde põe o nosso amor? É só chamar, é só chamar Que eu me rendo a você É só chamar, é só chamar Pro nosso amor renascer É só chamar, é só chamar Que eu me rendo a você É só chamar, é só chamar Pro nosso amor renascer Coisas que se perguntam Tudo bem, como vai, como foi o seu dia Coisas que se respondem Meio mal Obrigado por perguntar Cara virada sem razão Atitude infantil Me deixa nessa indecisão Será que seu amor sumiu? Já não tem beijos, não tem mais desejos O povo se apagou Já não aguento tanta incerteza Onde põe o nosso amor? É só chamar, é só chamar Que eu me rendo a você É só chamar, é só chamar Do nosso amor renascer É só chamar, é só chamar Que eu me rendo a você É só chamar, é só chamar Do nosso amor renascer Do nosso amor renascer